É manipular sonhos e isso é perigoso, isso é perigoso, porque quando a pessoa chega pra você e ela entrega o coração dela na sua mão, é o sonho da minha vida e eu tenho o maior respeito do mundo porque já foi o meu sonho, já foi o meu sonho, então eu entendo muito porque eu sofri muito na minha pele e de novo eu entendo todas as dificuldades porque não é barato, mas é doable, como a gente fala em inglês, dá pra fazer, só que existem responsabilidades que são intransferíveis, eu vou até onde eu posso ir, mas eu não carrego ninguém nas minhas costas, então se você quer, você trabalha comigo, eu não trabalho pra você e você não trabalha pra mim, a gente trabalha junto e aí a gente vai até onde a gente tiver que ir pra fazer esse sonho acontecer, mas tem muita gente que tem uma noção muito distorcida. Entendi. Então, por isso que eu gosto de trabalhar também muito na sinceridade, às vezes a pessoa fala, olha, esse é meu vídeo, eu sou o Messi, não é bem assim, vamos... Dá uma segurada... Você entendeu? Se não tá todo esse Messi que você tá imaginando. O que que acontece muito... Muito. Muito. Muito.